Correu, correu, correu água pro mar Ô menina, vá ressair, não vá me légua, vá de ar Correu, correu, correu água pro mar Ô menina, vá ressair, não vá me légua, vá de ar Ô menina, vá ressair, não vá me légua, vá de ar Correu, correu, correu água pro mar Ô menina, vá ressair, não vá me légua, vá de ar Ô menina, vá ressair, não vá me légua, vá de ar Dá na cabeça do boi 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 Eu tenho um laço na toalha Eu tenho um laço na toalha Eu tenho um laço na toalha Eu vou ter por aqui choveu Choveu, água rolou Eu vou ter por aqui choveu Choveu, água rolou Foi tanta água que meu boi Bebeu 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 Muita água que me abuía na dor Poerão, poerão, O poerão, o poerão Levanta a poeira, poerão Pueira, poerão, levanta a poeira, poerão Levanta a poeira, poeirão